Quem disse que tu precisa ir para os Estados Unidos para ver artefatos que foram parar na Lua? Então bora comigo para essa aventura, vem! Aqui é Sonia Brada. O que vocês terão não é uma fantasia artística. Antes de iniciarmos nossa jornada, é preciso conferir nossa programação de viagem. Programação planetária. Óbitas do Sistema Solar, Planetas, Lunas e Anéis. Confere. Programação estelar. Localização com magnitude das estrelas próximas. Confere. Programação das galáxias. A Via Láctea, coordenadas espaciais, luminosas das ossas e de poder após o lado. Confere. Programação do Universo. Grupo local de galáxias. Confere. Superagreamento de vejo. Confere. Imagens astronômicas recentes. Confere. Aqui estamos juntos. Dessezita. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto subimos Eu vou falar um pouco sobre essa maravilha da engenharia Vocês irão recular no Saturno 5 E se olharem pra cima Vão entender o tamanho desse foguete gigante São 110 metros de altura 10 metros de âmbito E tem um peso de 3.200 kg Isso é bom Eu vou começar a experiência de vocês A gente pede que durante a atividade Vocês não saiam das poltronas Pra evitar qualquer tipo de acidente Porque a poltrona pode balançar um pouquinho Diferente da primeira sala Nesse filme vocês podem filmar Ou fotografar à vontade Só não utilizem o flash Aqui, igual a primeira sala tem o som É uma luz um pouco forte Além das cadeiras mexendo Então... Segura na mão do Deus e vai Cuidem da belezinha pessoal Meu Deus Tá tremendo Tudo bem Cuidem da belezinha Fica grande Estamos embarcando agora Aqui na viagem A garoa já voltando Vamos lá, voltinha 10 9 Ignition sequence start Quatro Dois Dois Não sei se a iluminação vai estar muito boa, deve estar meio azulado, mas a gente chegou na lua agora, tá? Daqui uns três dias a gente volta, brincadeira pessoal, então a gente decolou, vocês viram um pouquinho ali dos takes e agora a gente tá aqui na lua, tem uma cápsula, uma réplica acho que da cápsula, não cheguei ali se é verdadeira, que é aquela ali, ó, então aquela ali, então tem aqui o tamanho da, é muito grande, né? É, nossa, é muito legal a experiência, né? Ali a sensação de tu tá decolando, que eles fizeram, achei show de bola, é uma parte bem legal do passeio e a gente recomenda vocês virem aqui porque se tiverem por Gramada e Canela, vem aqui conhecer porque é um passeio bem legal. É, e uma outra coisa legal é o seguinte, que ainda não acabou, temos mais uma etapa ainda que não sei se tem mais coisa aqui, mas a gente tem o Planetário ainda, né? É, vamos ver se vale a pena porque ele é um adicional, ele não tá incluso no ingresso, tá? Tem que pagar a parte, mas a gente já conta mais pra vocês e na descrição, dá uma olhada que sempre quando tem desconto, cupom, a gente sempre acaba falando pra tu dar aquela economizada, então dá uma olhada aqui. Acabamos o passeio principal, agora a gente tem que visitar o Planetário e a gente sai aqui na parte da loja, né? É, como de praxe, sai no final, sai numa lojinha, ali eu vi tem as comidas da NASA, mas tipo, não tem que nem lá nos Estados Unidos, não tem os uniformes, né? Não tem. Então, vamos pra falar mais lá porque senão vai dar direito autoral aqui no YouTube. Um filme em 360, que tu fica inclinado, parece que é uma experiência legal, vamos ver e vamos dizer porque ele é a parte, daí nos ingressos que a gente comprou já estava incluso ali porque a gente conseguiu uns preços legais, dá uma olhada aí na descrição. Aqui é Sônia Brada. O que vocês verão não é uma fantasia artística, mas sim um mapa tridimensional real do universo, cuidadosamente calculado e elaborado a partir dos melhores observatórios e dados astronômicos. Antes da descoberta da eletricidade, em um mundo iluminado apenas pelas luzes do fogo, todos viam o céu desse modo. Naquele tempo, em uma noite clara e sem lua, sempre se podia ver um trecho da Via Láctea cruzando os céus da escuridão noturna. Estamos entrando no ambiente virtual da nebulosa, recriada a partir das observações do telescópio espacial Hubble. Ninguém jamais viu a nebulosa de Órion desse modo. As estrelas mais brilhantes iluminam a superfície da nebulosa que as originou. Nosso sistema solar originou-se em um lugar como esse, uma maternidade estelar. E então, pessoal, aqui ó, debaixo de chuva, finalizando esse vídeo. Foi muito legal o passeio e fica recomendado pra vocês o Planetário porque é uma experiência sensacional. Gostamos bastante, né, Rafael? É isso aí, então espero que tenham gostado mais desse vídeo. Dá uma olhada na descrição, segue a gente nas outras redes sociais. Tamo morando num motorhome inacabado, não sei a data que tá vendo esse vídeo. Dá uma olhada na descrição, acompanha a gente, vai ter um monte de vídeo aí da nossa vida na estrada. Porque nós mesmos construímos nosso motorhome em um ano e alguns meses. Que ainda não sei porque ele ainda não acabou no dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, bora, que a gente vai voltar pra casa ainda com esse carro. Mas, logo mais, a gente vai estar na estrada. Então, até mais, viajantes. Eu saí... Viajando... Fui! Eu saí... Fui!